Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, eu estou com essa linda boina. É a peça que a gente vai aprender hoje aqui no canal. Você vai aprender essa peça, gente, para fazer desde o bebezinho até o adulto de uma forma bem simples, bem rápido de fazer, que vocês vão amar. Essa boina eu vendo todo ano na escola do meu filho, para a criançada aqui da minha cidade. Eu vendo bastante, porque começa o frio, as criançadas ainda estão indo para a escola. E olha, as mães me pedem bastante esse tipo de boina aqui, porque as criançadas gostam, viu gente? Olha que linda. Mas eu, como a minha amiga Rosa já tinha feito no canal dela, eu pedi permissão para ela para trazer aqui para vocês também, né gente? E eu aprendi aí, ó, essa medida, esse jeito de medir com ela lá no canal da Rosa. Depois vocês vão lá no canal dela, me ajuda a agradecer por ela ter deixado, trazer aqui para vocês esse passo a passo que é bem legal. E aí depois vocês vão lá, canal da Rosa. Muito obrigada, viu amiga, por ter deixado. Eu amei, ficou muito, muito linda. Gente, eu fiz nesse tecidinho de plush, mas você pode fazer no soft, no microsoft, o tecido que você quiser e fica uma lindeza. Mas antes de ir para o passo a passo dessa linda boina, eu já te convido a se inscrever no canal se você estiver chegando agora e ativa aí o sininho para ser avisado assim que serve de novo. E tem uma outra peça linda que a minha amiga Rosa fez no canal dela e ela deixou trazer aqui para vocês, hein? Então não perca o próximo vídeo, que é uma peça para combinar com essa boina que vai ficar linda, incrível, você vai amar. Então agora sim, vamos lá para o passo a passo, me acompanhe. Primeira coisa que a gente faz é medir a circunferência da cabeça. Olha, eu soltei um pouquinho do meu cabelo aqui, gente, para medir, porque eu estou com ele preso, senão a gente vai medir em cima do nozinho e vai dar maior, né? Não repare a bagunça do cabelo. Aí eu meço aqui a circunferência da cabeça e acrescento mais dois centímetros. O meu que eu já medi direitinho, só estou demonstrando para vocês, tá? E daqui do meio da testa até a nuca. Até a nuca. O meu que eu estou passando em cima desse do amarrado aqui, gente, mais pasta sem, tá? E até a nuca aqui e mede. Então, do meio aqui da testa até a nuca. E agora a gente vai passar essas medidas para o tecido. Aqui, meus amores, eu já passei as minhas medidas para o papel. Foi aquela medida que a gente marcou do meio da testa até a nuca, que no meu total, né, acrescentando os dois centímetros para a margem de costura, o meu deu 38 centímetros de diâmetro. Aí eu gosto de passar no papel, ó, fazer um círculo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer círculo para qualquer tamanho que você precisar, tá bom? Então, é bem fácil de fazer. E não precisa acrescentar a margem de costura, porque aqui já tem, né, os dois centímetros que a gente colocou a mais aqui no molde. Aí eu estou usando esse tecidinho aqui, olha, de pluche. Olha que delícia que é. Esse é aquele tecidinho que a gente usa para fazer roupinha de neném. Mas, como eu disse, né, você pode usar o soft, o microsoft, esse que é o pluche. Olha que coisa mais linda que é. Aí eu faço da seguinte maneira. Eu dobro aqui, ó, do lado avesso e coloco a dobra do papel com a dobra aqui do tecido, tá vendo? Fica dessa forma. Eu seguro e já corto aqui em volta. Olha, tiro. E aí já está o círculo certinho da circunferência da cabeça, que é a circunferência que a gente precisa, né? Olha aí. Agora vamos cortar a faixa que a gente mediu da circunferência da cabeça, né? Da volta da cabeça. Agora eu já vou aproveitar essa parte, tá vendo? Do tecido e vou fazer o laço. E eu vou fazer aqui, gente, olha, na largura, tá vendo, ó? Vai ficar legal. Doze por quinze. Aí essa parte aqui é para fazer o lacinho, né? Doze por quinze. E vou pegar um pedacinho aqui para fazer o acabamento de cinco por sete. Olha aí. Essa aqui é a parte do lacinho. E agora eu vou cortar a faixa. Para cortar a minha faixa, eu já medi a minha circunferência, acrescentei os dois centímetros, deu cinquenta e nove. E vou colocar a largura da faixa de doze centímetros. Então, eu venho aqui, metro cinquenta e nove de comprimento por doze. Vamos costurar primeiro o lacinho, né? Vamos fazer o lacinho aqui primeiro, ó. Vou dobrar frente com frente. Dessa forma. Vou passar uma costurinha reta, deixando uma abertura aqui, tá, gente? Ó. Ajeita bem legal aqui. Ó. Dobra aqui no meio. Aí eu vou passar uma costura aqui e aqui, deixando uma abertura no meio. Deixa eu arrumar melhor, ó. Ó. Deixei, é, costurei aqui e aqui e deixei uma abertura no meio. Agora a gente vem, dobra dessa, é, coloca dessa forma a costurinha aberta, centralizada. E vou passar uma costura pé de máquina aqui desse lado e desse lado, ó. Dos dois lados, deixando a aberturinha aqui, tá bom? Centraliza aqui, ó. Feita aí a costura dos dois lados, eu gosto de tirar, olha, um pouquinho, tá vendo? E tirar um pouquinho aqui a pontinha, bem pouquinho. Só refilar, né, gente? Um pouquinho aqui. Aí a gente vem e desvira, olha, pela abertura que a gente deixou. Aí, com a ajuda, ó, do pincel, a gente empurra esses cantinhos, né? Cabinho do pincel, né, gente? Eu falo tudo errado. Olha, dessa forma. Agora a faixinha de acabamento, ó, a tirinha de acabamento, eu vou fazer assim também, ó. Eu vou colocar frente com frente e passar uma costurinha. Feita a costurinha, tá vendo? Eu vou desvirar. Como esse tecido, ele é bem molinho, gente, ele vai dar pra fazer isso. Aí, eu vou empurrar aqui com o pincel, né, o cabinho do pincel. Ó. Ele vai ficar assim. Se você quiser mais fino esse acabamento, você costura ou deixa mais fininho, tá? Olha aí. O acabamento vai ficar assim. Eu vou ver como é que vai ficar. Se eu achar que tá muito largo, eu vou diminuir mais um pouquinho. Agora a gente pega a parte do lacinho. Eu vou vir com agulha e linha. E vou fazer assim, gente, ó. Vou centralizar aqui o meio pra ter uma ideia. Ó. E vou fazer uma linhavo grande nele. Não precisa ser muita coisa não, tá? Ó. Só pra gente deixar o lacinho dessa forma. Dá uns três voltinhos aqui. Olha que belezinha. Fazer o arremate aqui atrás. Olha que bonitinho, gente, esse lacinho. Ficou dessa forma. Agora eu venho com acabamento. Aí eu vejo, ó. Se tá muito largo, ó. Eu achei que tá bem largo. Aí eu vou desvirar ele aqui de novo. Ó. Desvirei. E vou passar mais uma costurinha aqui, fechando mais, tá? Quero ele mais fininho. Fiz isso, agora eu corto o excesso aqui, ó. Aí você vê, tá? O tamanho que você quer. E vou desvirar ele aqui de novo com o pincel. Quem tiver o desvirador é mais fácil, né, gente? Mas como eu disse, esse tecido é bem macio. Olha aí. Agora eu venho aqui, ó. E eu gostei do resultado, ó. Tá vendo? Gostei. Agora eu vou... Eu faço isso aqui, ó. Vou deixar... É, vou fazer assim, gente. Deixar essa parte da costura aqui, porque depois eu vou desvirar, tá? Aí vem aqui e passa uma costurinha, ó. Juntando. Ó, feito isso, aí eu vou tirar um pouquinho aqui. E aí é só desvirar aqui, olha. Ele fica fácil pra desvirar, tá vendo? Ó. Aí fica a costurinha toda pro lado de dentro. Olha, bem fofinho, gente. Olha isso aqui, como é que ficou o lacinho, olha. Deixa eu colocar dessa forma pra vocês verem. Olha aí, a costura fica do lado de dentro, aí não aparece. Olha que lindinho, né? Olha o lado de trás. Agora vamos fazer aqui a parte da faixa. Vou pegar frente com frente. Coloco aqui, olha. E vou passar uma costura, pezinho de máquina, ó. Feita a costura. Aí aqui, gente, ó. Dobra a costura, tá vendo? Abri a costura. Abri a costura. Coloca frente com frente, dessa forma. E vamos passar uma costura em toda a volta. Pra facilitar na hora da gente colocar na outra parte de cima. Olha aí, feita a costura, então, ó. Fechando essa parte aqui de cima. Agora vamos vir com o círculo, né? Essa parte aqui de cima. Quem quiser pode alinhavar a mão, fazer alinhavos a mão. Ou vir aqui no ponto mais largo da máquina, da sua máquina. Tá? O meu aqui, no meu caso, é o quatro. E vamos passar uma costura em toda a volta. Pra gente fazer o franzido. Não faz retrocesso, tá, gente? Nem no começo e nem no fim. Olha aí, gente. Lacinho costurado, né? Já pronto. A faixinha aqui também já costurada. Agora a gente vai franzir a parte aqui do círculo, ó. Como eu disse, né? Quem quiser pode fazer esse alinhavo a mão. Agora a gente puxa aqui com cuidadinho. Puxa de um lado, puxa do outro. Olha aí, gente. Já franzi tudinho. Agora eu vou virar aqui do lado avesso, olha. Deixar o direito pra dentro. Esse meu tecido, né? Porque ele tem avesso e direito. Olha, aí o avesso tá do lado de fora. Aí eu vou colocar a faixinha aqui pro lado de dentro. Pra ficar mais fácil, né? Pra gente alfinetar e costurar. Aí eu venho aqui. Dessa forma, olha. E espalho todo o franzido, né? Aqui na faixinha. Pra que caiba certinho aqui toda a volta. Então, eu venho, faço isso, olha. E vou alfinetando. Vou alfinetando aqui dessa forma. Espalhando bem franzidinho. Ó, já espalhei todo o franzidinho aqui na faixinha. Tá vendo? Alfinetei. Agora a gente vai passar uma costura aqui, olha. Pezinho de máquina em toda a volta. Gente, a minha máquina, ela tem esse extensor aqui, tá vendo? Eu vou tirar ela pra facilitar. E aí eu vou costurando aqui em toda a volta, ó. Vai ajeitando bem, tá vendo? E passando a costurinha pezinho de máquina. Meus amores, eu vou fazer um pedaço pra quem não tem esse extensor, né? Não ficar na dúvida como que faria. Aí eu deixei um pedacinho aqui sem fazer. Só pra vocês não terem dúvida. Aí só vim aqui, ó, colocar aqui em cima, tá gente? Não tem segredo, não. É que eu tirei o meu extensor e vai que vocês fiquem na dúvida, né? Ó, só vim aqui ajeitando, ó. Essa linha aqui a gente corta, né? Aquela linha que franziu. Ajeitando, ó. Fijando aqui. Agora, meus amores, essas partezinhas que sobram aqui, tá vendo? A gente pode refilar. Ó, deixar todos bem alinhadinho aqui. Que acaba sobrando mesmo, né? Um pouquinho, não tem jeito. Olha aí, gente, já refilei em toda a volta. Agora, eu vou lá passar na overlock ou na zigue-zague pra fazer o acabamento aqui nessa parte, né? E ficar bem bonitinho. Ainda tem umas rebarbinhas aqui, ó, que eu tenho que ir acertando. Aí, depois, a gente desvira. Olha que linda que fica, meus amores. Olha essa boina, que coisa mais linda. Agora, eu venho aqui e vamos costurar o lacinho. Eu vou passar na minha overlock lá primeiro, depois, gente, só costurar o lacinho. Olha isso aqui, gente. Olha que amor essa boina. Agora, aqui, pra colocar o lacinho, eu centralizo essa parte aqui da costura, tá vendo? E vou medir aqui, gente, ó. Pra achar, pra colocar o lacinho nessa parte aqui que vai ser a da frente. Essa da costura vai ficar na parte de trás. Então, nessa parte da frente aqui, tá vendo? Que achamos o meio, eu venho aqui com o lacinho, ó, bem nessa parte aqui. Vou centralizar. Ó, vou centralizar dessa forma. Ó, que belezinha, né? Aí, eu venho e vou costurando aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo. A gente levanta aqui, passa uma costurinha no tecidinho aqui da boina. Ó, olhinha com a agulha. E aqui nessa parte, ó, do miolinho, né? Do acabamento do laço. Tá vendo? Aí, vai assim, ó. Aí, pode aprofundar mais pra pegar até o lacinho aqui, ó. Parte do lacinho. Vai ajeitando, né? Pra não ficar torto. E aí, a gente costura em toda a volta, ó. Vai costurando em toda a volta. Outra dica também, eu não atravesso a agulha aqui do outro lado não, tá, gente? Gente, ó, eu só pego na primeira parte aqui do tecidinho. Nessa primeira parte. E vocês já vão sentindo que pegou. Pra não ficar a costura parecendo do outro lado. Aí, eu vou fazendo isso aqui, ó. Tá aqui. Em toda a volta, tá? Olha aí, meus amores, o resultado da nossa boina. Eu amei. Olha que coisa mais linda que ficou. Confesso que eu amei essa boina. E uma dica bem legal pra você que for fazer infantil. É legal colocar, ó, essas mantas aqui de strass, gente. Olha que dá um charme bem legal aqui no miolinho do lacinho. Antes de costurar o laço, você vem com o strass. Coloca aqui no meio da largura do miolo, tá? Corta a manta aqui de strass. Você corta, né? Da largura aqui do miolinho. E costura. Eu costumava colar e costurar com costura à mão, tá? Aquela linha invisível. Tem uma linha invisível. Depois, se eu achar que eu vou mostrar pra vocês. É bem legal também. Fica bem bonito. E vão lá no canal da minha amiga Rosa. E me ajudem a agradecer ela, viu, gente? Por ela ter deixado eu trazer essa boina maravilhosa aqui pra vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Eu aguardo vocês no próximo vídeo com a outra peça pra gente completar essa boina linda, hein? Então, aguardem aí. Um beijão e até lá. Tchau!